Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Será que quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias? Precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Alô amigo ligado no Premier Futebol Clube, seja muito bem-vindo ao Campeonato Brasileiro. Falamos ao vivo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi aqui na cidade de São Paulo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo que vem de duas vitórias, recebe o Flamengo num grande clássico. O juiz apita a bola, tá rolando, é só a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas já tem o Rodinei. Tentou de calcanhar, grande bola para o Reinaldo, bateu para trás, o desvio, tchê tchê, tira o zagueiro, olha só. Que bonito, é bonito. Outra vez o Reinaldo tenta atirar na entrada da grande área, a bola espirrou, olha a passagem, Liseiro chegou no fundo, César. Não havia nada, posição legal ali na penetração do Liseiro. Trazendo por dentro, tenta o passo na área para o Berrio, dominou, prendeu. Grande bola na área, chegou tocando para fazer o gol, olha a sobra. Gol do Flamengo! Último toque do Berrio, mas quem faz toda a festa é o Ubo Moura. Numa enfiada de bola espirrou. O Berrio já achou, o Diego tenta de novo no Berrio. Bruno Alves saiu com ele, ele arriscou direto. De bola para o Berrio, foi para a linha de fundo, olha o cruzamento na área, Lincoln tentou chegar. O Berrio vai passando aqui na ponta, o Diego vai carregando. Trouxe para perto da grande área, bateu direto. O time do Flamengo. O Diego teve um momento ali de opção de tentar enfiada de bola para o Berrio. O Diego que encobra, a bola vem alta lá para o meio da grande área, o desvio de cabeça na trave. O jogo segue, a batida do... O Bandeira está dando impedimento agora da posição do Lincoln. E vale uma explicação. A grande área para o Antony, boa bola para o Toró, voltou no Antony, cruzamento lá na segunda travessão. O César autocar a bola, será que a bola já estava fora, foi isso? Vamos ver de novo aí o lance. Trave na verdade. Como o goleiro estava com a mão levantada, repare, dá a impressão que ele toca a bola. Trouxe por dentro, demorou um pouquinho, rolou para o Everton, cabe o tiro, vem a batida. César, Madeleine para fazer o corte, Reinaldo insiste, olha só para Tietê, para fora o goleiro. Lindo o lance do Toró, a bola foi desarmada, a tentativa de bola vai chegar no... Flamengo e São Paulo. Bateu rapidinho o Tietê, Hernandes trouxe para a perna à esquerda, a batida. Everton, perda à direita, rolou para trás, Hernandes furou. Vai arriscar, arriscou, César! Centralizado. Uma bela imagem essa que você está... Terça a domingo no Sport TV. Olha a saída errada do Flamengo, sobrou para o Toró, fez o corte e foi para a errada do Dantas. Ele tocou mal na bola, entregou de graça... Jogada ensaiada na entrada da grande área. Para o Tietê, dominou, arriscou por cobertura. César, Lucas de novo, boa, a bola para o Pires, invadiu a grande área, bateu cruzado, olha a sobra, defendeu o Thiago! De novo, como chegou bem o Pires da Mota, bola ia passando, Thiago Volpi... No Everton, lateral da área de calcanhar para o Reinaldo, grande bola, foi para o fundo, a bola... Vai revendo aí o lance. Bola lá para o outro lado agora, chegou o Reinaldo, dominou, vem cruzamento na área, chegou, desviando... Para fazer o corte, você vai observar, ele chuta a bola e ela vai pegar na testa do Everton e vai para fora agora, olha. O Tietê, ele ajeita, põe à frente, Hernanes, agora o Lisieiro, traz para a perna esquerda, arriscou direto! Do São Paulo com o Woodson, para o Tietê, traz para a perna esquerda, arriscou de longe! O São Paulo recente nessa estratégia de jogo, de um verdadeiro... Vem a bola fechada, César deu um soco! O gol saiu agora há pouquinho. Este é o lance. O Flamengo e lança no contra-ataque para o Bruno Henrique, vai ter que sair o Thiago Volpi... Opa! Recebeu o Elinho, faz o cruzamento na área... Nelis, defendeu o goleiro, voltou o Tietê, puxou a perna esquerda! Gol! Do São Paulo! O Flamengo e lança no contra-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata